Gente, falando nisso, em figurinha aqui apagada, só tivemos, hoje faz um mês do BBB, o BBB estreou dia 8 de janeiro, hoje é 8 de fevereiro, então temos um mês de BBB apenas acontecendo, inclusive quero agradecer, nossos números estão maravilhosos para apenas um mês de BBB, diga-se de passagem, que continue assim, tá? E só tivemos uma mulher eliminada do BBB até agora, uma eliminada, tá? A gente teve a desistência da Vanessa Lopes, que ela apertou o botão, certo? E a gente teve a Thalita, a Thalita foi a única eliminada, olha isso, um mês após a estreia, apenas uma mulher foi eliminada do Big Brother Brasil 2024, que doido, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, nessa quinta-feira, 8, faz um mês que o BBB 24 estreou, em 30 dias da edição, apenas uma mulher deu adeus ao prêmio milionário, Thalita foi a única mulher eliminada, após um mês da estreia do programa, a integrante do Pipoca foi eliminada no segundo paredão, em uma disputa contra Juninho e Davi, olha isso, Ao todo, já foram eliminados sete participantes, foram eles, Maicon, Thalita, que foi a segunda, Lucas Pizzani, Nizam, Vinícius, Lucas Luigi e Juninho, primeiro ao sétimo paredão, né, respectivamente. Além das eliminações, houve uma desistência, Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do BBB 24, 11 dias após entrar na casa. Nossa, sério? Pensei, parecia que ela tinha ficado mais tempo lá dentro, né? Vanessa Lopes só ficou 11 dias. Caramba, então já tem 20 dias já que ela apertou o botão já, né, tem um mês de programa, então Thalita foi a única mulher, eu não tinha pensado nisso, a única mulher eliminada até agora, certo, do BBB 2024.